Quem não conhece muito a história de Campo Grande jamais reconheceria essas imagens. Aqui os arquivos mostram cenários de 1930 e décadas próximas que foram marcos na história da nossa cidade. E quem se lembra da locomotiva? Essas imagens, aliás, foram as que mais chamaram a atenção das crianças. Gostei das fotos, de saber o que passou na era antiga de Campo Grande, de ver bastante coisa. Gostei, podia vir mais vezes. Toda a exposição fotográfica faz parte do acervo do arquivo histórico de Campo Grande. Tudo aqui é pura história e foram registrados em momentos de marcos para a nossa capital. Hoje, além das crianças conhecerem um pouco mais disso, os adultos também vão poder relembrar. Desde os primeiros aniversários de Campo Grande, já era comum a população se reunir no centro da cidade para assistir os desfiles. Essa foto aqui, por exemplo, é de 1949, mas esse costume existe até hoje. Dá para perceber que o cenário está um pouquinho diferente, mas as tradições continuam. Tradição contada nas imagens e também nas histórias. Antes de voltar para casa, dá para ouvir um conto bem típico daqui. As histórias que os bairros contam, né? Então, assim, trazer, resgatar um pouquinho a questão das lendas, dos contos, dos causos. Ah, eu ouvi, já ouvi isso e tal, tudinho. Porque normalmente é algum avô, uma pessoa mais velha conta, mas eles ficam, assim, de olhinhos, brilhando e bem prestando atenção. Conseguem prender bem a atenção deles. Eu convido toda a população, Campo Grandense, as escolas, a nossa comunidade aqui da Vila Margarida, que venha conhecer a exposição da história de Campo Grande através de imagens e fotografias. Nós estamos aqui de manhã, das sete e meia às onze e das onze até às dezessete.